E aí, pessoal? Tá chovendo bastante, né? Beleza, chegou a hora de voltar pra casa. Ó, entrou no carro com chuva, não interessa se é noite, dia, já liga o farol, tá bom? Bom, pra ligar o carro, como é um onyx, freio, embreagem até o final. Ah, pra eu ligar, eu tenho que apertar aqui, daí eu vou lá, aperto, coloco no morto por aqui mesmo, não, sempre usa o pé do freio como auxiliar, tá? Porque na hora que tu desengata aqui, ó, o carro, se tiver uma quedinha, ele desce. E olha o que tem na tua frente, tem um paredão, né? Tem que saber ligar esse cara aqui, ó. Pera aí, vamos ligar o carro primeiro, ó. Liguei, com freio, embreagem, ó, ligar esse cara, tá? Botei uma ré e agora, tu vai olhar pra tudo que é lado. Vai usar janelas, vocês não estão vendo, mas estão entendendo o que eu tô falando? Vocês vão usar retrovisor de dentro, do lado direito, do lado esquerdo, tá? Vocês vão dar seta, desarmou, vocês vão armar de novo, desarmou, arma de novo, tá? Faz um barulho quando a seta desarma. Então, pra vocês comunicar, não só com os outros motoristas que vão aqui no estacionamento, mas também com os pedestres, ciclistas. E aqui, ó, de primeira marcha, tu vai sair do supermercado de primeira marcha. Já tem aquelas tartaruguita lá, ó, olho de gato, ó. Freio, embreagem, pra passar ali, senão vai chacoalhar, tá? Tartaruga, ó, se tu passar aqui com velocidade, vai dar um chacoalhão, fica muito desagradável. Por que freio, embreagem, Márcia? Porque eu preciso o carro andando bem devagarinho, muito devagarinho. Tô tozinho, ó, e dessa vez, eu quero que o carro saia, eu já passo a segunda, já passa a terceira. Terceira, Márcia, pra chegar ali na placa de pares, sim, senão tu fica que nem uma lesma manca andando devagar demais, ó. Freio, embreagem, já põe a primeira. O espaço é curto, mas pra um carro, tu ficar andando devagar demais, irrita o outro motorista. O outro motorista vai tomar uma atitude diferente, ele vai tomar uma atitude de fazer besteira e se provocar uma colisão, vai te envolver nela. Triângulo branco no chão significa, dê a preferência, não precisa parar se não vem ninguém. E eu me mantenho nessa faixa. Olha só, pessoal, parei aqui, tava de segunda. Eu paro aqui atrás com muita distância e depois é que eu vou me aproximando do outro carro aqui, ó. Tá? Não chega com tudo parando atrás do outro carro, freando em seco. Porque além de muito desagradável isso, se tu bobear, principalmente se tu acionar a embreagem primeiro, vai bater, tá? Só pra te avisar. De repente eu já tô avisando pra quem já bateu também, né? Porque não cuidou desse aspecto. Ó, aqui eu já vou dando seta para a direita, porque eu vou fazer uma conversão à direita, fechadinha. Bem fechadinha. Eu dou seta avisando que eu vou pra direita. Qual semáforo eu respeito? Esse que tá verde aí, ó. E que acabou ficando amarelo, tá? O outro semáforo que vocês estão vendo, à minha direita, esse semáforo à minha direita, ele é para quem... Está vindo da minha esquerda. Então, ó, ele vai ficar verde e vai liberar para quem tá vindo ali por dentro da rotatória. Eu, aqui, tenho que esperar abrir o semáforo que tá de frente pra mim. O semáforo que tá verde é para os outros, ó, eles passando aí. Eu tenho que esperar o que tá verde, tá? O que tá vermelho ficar verde pra eu poder fazer essa conversão. Assim que ele ficar verdinho pra mim, aí sim eu sigo em frente. E você não precisa ficar com o pé em cima do freio, tá? Aqui, ó, se você colocou freio... Aqui, ó, se você colocou ponto morto e puxou freio de mão, tá beleza. Ó lá, o que tava verde vai ficar vermelho e o que tava vermelho ficou verdeco pra mim. Ó lá, fica verde, moço. Bora, ó, já passa a segunda. Passa a segunda logo, não fica dormindo, arrastando o carro de primeira. Ah, Márcia, mas era uma curva. Saiu, já põe a segunda. Tu vai colocar a segunda antes de tá bem no meião da curva. Ó, aqui... Eu tô de terceira, ó. Freio e embreagem, paro de segunda... E aqui já posso colocar freio de mão e puxar aqui o... Puxar aqui o freio de mão e deixar em ponto morto, tá? Qual faixa eu quero? A da direita. Eu quero a faixa da direita. Eu preciso da faixa da direita. Então, o que é que eu vou fazer? Já me jogo a direita? Não. Ó, acho o ponto, treino pra achar o ponto rapidinho. Ó, fui. Eu tenho que olhar no meu retrovisor, ver se o carro não tá no ponto cego, ter uma boa distância, avistar a frente dele todinha e um tanto de asfalto. Aí eu posso dar seta e posso mudar pra cá. Tá bom? É assim que funciona, minha gente. E aqui de quarta marcha, a gente dirige como se estivesse dirigindo um... Ah, como se estivesse dirigindo um carro automático. Ó, pede a benção pro freio já, ó. É descida. Numa descida, não deixa o carro ir embora sozinho, sem controle. Pede uma bencinha no freio aqui, ó. Tá? E volta pro acelerador. Aí vai pintar aquela dúvida. Márcia, se tu tava no acelerador, pisou no freio e voltou pro acelerador, não era melhor já ter ficado no acelerador e não ter tocado o pé no freio? Tudo tem a ver com a velocidade, minha gente. Tudo a ver com a velocidade. Eu, quando tava com o pé no acelerador, tava com velocidade demais. Eu precisei pisar no freio, abaixar a velocidade e depois voltar o pé no freio pra manter a velocidade que eu encontrei. Conversão. Tô de terceira. Ó, freio e embreagem eu já boto pra segunda. Ah, Márcia, mas precisava do freio. Como é que eu vou fazer conversão se eu não abaixar a velocidade? Eu tenho que abaixar a velocidade. E a troca é rápida. Tu não pode ficar dormindo. Tem que fazer a troca rápida. Ó, de terceira. Freio e embreagem, já tô de segunda. Parei, ponho a primeira. E agora? Eu dou um totózinho e busco visibilidade. Depois da caminhonete tem alguém? Não. Então sou eu. Ó. Primeira, o carro andou, já ponho a segunda. Eu não fico mosqueando na primeira arrastando o carro. Pode ser muito perigoso em cruzamentos. Beleza, minha gente. É isso. Bom domingo pra todo mundo. A chuva finalmente chegou na seca, Maringá. As plantinhas tão amando. E eu também, porque tava um calor e uma seca insuportável aqui. E ruim até de respirar. Então, meus queridos, vamos em frente. Se inscreve no canal, ativa a sinetinha pro YouTube saber que você quer continuar recebendo os meus vídeos. Fui! Tchau! Vem comigo! Tchau, tchau, tchau!